Fala pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram, vídeozinho de um peeling, foi colocado nessa unha, uma unha aqui que já tava com um pouquinho, um indíciozinho de bastante micose, uma atrofia de lâmina, então nós optamos aqui por começar o protocolo dela com um peeling, pra soltar as peles que a incomodam, tá? Então, vamos fazer o procedimento de limpeza e remoção das peles. Lembrando do seguinte, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí e ative o sininho, porque eu tô sempre com novidades, tá? Um grande abraço e vamos pro vídeo. E aí Vamos lá. Vamos lá. Essa cor, assim, esbranquiçada, tudo aqui é o excesso aqui do esmalte, tá? Vamos lá. 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 Realmente os seus pequenininhos você tinha realmente incômodo porque você vê pela quantidade de pele que solta, tá vendo? É. Mas a medida que você for fazendo vai melhorando, tá? Tá vendo? Tem uma avaliação ali? Oi? Você vê que em volta das unhas Fica bem mais claro Tá vendo? Deu uma... É Você vê assim a transformação Não tem jeito Tem que ir pra outra forma Tá vendo? Eu tô fazendo filmagem Os rapazes na lateral fazendo fofoca É uma luta porque Como a loja fica na porta A loja fica na beira da rua Então o pessoal fica na porta ali fazendo fofoca Quando não é fofoca O vizinho com o baião É um... É um conflito de ambiente E dedo pequenininho, gente É complicado, né? Deu bem pequenininho Nossa, mãe Imagina aqui Como é que você tava sentindo Tá vendo? Tá vendo? Outros dedinhos, tá vendo? A diferença Poxa, total Agora nós vamos pro maior O cara O portal Desse jeito Cortar ela bem rentinha, tá? Pra tirar essa curva Já tá com essa unha assim há quanto tempo? Clicose Mas chegou a tratar, não, né? Mas a gente continuou pintando, né? A limpeza mesmo você não conseguiu fazer, né? Ela realmente atrofia bem Marca até da unha Tá vendo? Trata a micose Vamos consertar essa unha Depois botar um aparelhinho pra poder ela abrir Entendeu? Primeiro a gente consegue assim acertar a micose Pra limpar, né? Tá vendo? Tá vendo? Aí como você abre o espaço pra medicação entrar aí você tem um resultado melhor não adianta tá com essa maceração e você colocar o esmalte ali tá vendo? dói é, aqui tá vendo? é na região que tava mais atrofiadinha e mais sensível depois do ácido assim diminuiu a pressão que você tava sentindo nos cantinhos diminui porque a pele tá embaixo conforme sol tá vendo? aí fica mais, dá um alívio maior com até sem fininho esse aqui, né? mas é onde a curva da unha a unha vira tá vendo? tá vendo? exatamente aqui é onde tá o ó Aí ele vai se escondendo por baixo. À medida que você for... Fazendo... Aí essa parte que já tá com a micose aqui, ela vai soltando. Você tá vendo que com ácido a gente faz menos fricção e isso gera menos dimensão. É. Então, vamos lá. Vamos lá. Vai ficar um pouquinho torta, tá? Mas depois, à medida que você for fazendo, ela vai, assim, alinhando. De acordo. Tá vendo? Tá vendo? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, bota nos comentários Dá um like, ativa o sininho Um grande abraço E até o próximo vídeo